Olá, marhaba, sejam bem-vindos. Eu sou o Jihad e você está no canal Fale Árabe. Como todos sabem, Beirute sofreu um golpe duro no último dia 4 de agosto, com aquela explosão que aconteceu no porto da cidade. Tragédia que afetou milhares de pessoas, pois infelizmente o Líbano já estava passando por situações muito difíceis. Mesmo agora, passados três meses do desastre, continuam fazendo das tripas coração para seguir em frente. Graças a Deus, alhamdulillah, que existem pessoas do bem que arregaçam as mangas e vão à luta em prol do próximo, como as mulheres do Grupo Amizade Brasil. Grupo este que já foi mencionado aqui neste canal, se você não viu, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conhecê-los melhor. Mas, em resumo, são mulheres brasileiras descendentes de árabes ou não, que moram com suas famílias no Líbano. Quiseram destinos que eu conhecesse através de meus alunos que foram para o Líbano, a Lívia Tawil, que trabalha como guia de turismo e, através dela, que eu conheci o maravilhoso Grupo Amizade Brasil. Este grupo, então, atuava em manter acesa a chama da cultura, os hábitos, as comidas, as festividades dos brasileiros que moram lá no Líbano. E exatamente porque mantinham essa rede de conhecimentos de brazucas libaneses, digamos assim, foram fundamentais para ajudá-los a se recuperar da grande tragédia. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos que, gentilmente, a Lívia me mandou. Aqui nesta primeira foto, o grupo contribuiu para a troca da porta principal da casa deste homem e sua família. A gente pode pensar que é uma porta apenas, mas cá entre nós, sem a porta principal, como viver dentro do apartamento, como ter o mínimo de segurança. Nesta outra foto, a distribuição de fraldas geriátricas, é importante vocês saberem que os idosos também estão sendo bem cuidados. Nesta terceira foto, a ajuda aos comerciantes, pois bem, a pessoa que tira seu sustento de algum lugar precisa que este lugar esteja funcionando. Essa loja aqui, então, aparentemente, além da frente dela ter sido bem danificada, a parte elétrica. Vejam aqui, o pessoal ajudou ali a reconstruir a parte elétrica para que a loja funcionasse. Nesta quarta foto, claro, crianças tiveram uma atenção especial com roupas, material escolhar e brinquedos. Como eu disse, recebemos várias fotos dessas entregas no ponto final, onde a colaboração foi aplicada. É claro que quem ajudou, mas não quer ter o nome divulgado, foi respeitado à sua vontade e recebeu apenas no seu e-mail. Você daqui do Brasil, ou qualquer lugar do mundo que está assistindo esse vídeo, também pode colaborar através do Western Union. Se você não conhece, é uma ferramenta muito fácil, muito segura de usar. Eu, pessoalmente, fiz tudo pelo aplicativo, mas você também pode ir a uma loja, Western Union, fazer a sua colaboração ali e, em 15 minutos, está lá no Líbano. Estou deixando aqui na transcrição do vídeo os dados necessários e todas as informações que você precisa para ver que é um trabalho bem transparente. Aqui embaixo tem o Facebook para você acompanhar, o Instagram, o telefone, o WhatsApp da presidente do grupo, outros contatos necessários. É um trabalho bem transparente. Eu sei que no Brasil também não estamos passando por momentos fáceis. Aliás, este ano é o ano que a humanidade está sendo testada. E é nessas horas que quem tem um pouquinho mais ajudando com o pouco que for, faz toda a diferença. Então, se está dentro das suas condições, por favor, considere ajudar. Entre em contato aqui através de um dos canais do Grupo Amizade Brasil. Você não precisa entrar em contato já para doar. Entre em contato para conhecê-los melhor. Faça suas perguntas. E daí, sem se decidir, faça a sua doação. Vou encerrar este nosso encontro com um trecho de vídeo que elas me mandaram de uma escola que ajudaram, onde todas as vidraças se quebraram. Não tinha mais condições das crianças frequentarem a escola daquele jeito. E vou ler para vocês a mensagem que veio junto. Confira. Estamos concluindo em tempo recorde todo o trabalho de reconstrução das salas de aula da Escola Santo Redentor e da singela igreja localizada dentro da instituição, que tem como diretor o Sr. Tony Fersan, que foi danificada pela explosão. Esse foi o maior desafio do Grupo Amizade Brasil até o momento. Trocar 60 metros de vidros e conseguir serralheiros e vidraceiros em um momento que esse tipo de mão de obra e material virou ouro aqui no Líbano. Não foi nada fácil. E ainda tivemos que trabalhar em tempo recorde para que os 500 alunos pudessem voltar ao cronograma de aulas previsto. Obrigado a todos os colaboradores que se juntaram a mais esse desafio e não mediram esforços para um bem maior. Juntos, vamos reconstruir o Líbano de novo.